Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado, onde vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também queria convidar você para participar dos nossos panoramas de abertura que acontecem todos os dias ao vivo no meu Instagram a partir das 8h15 da manhã. Lá nós vamos falar como podem ser as possíveis movimentações ao longo do dia utilizando este estudo de mercado como embasamento. Vamos começar? Bom pessoal, este aqui é o gráfico de 5 minutos do Mini Entes. A gente pode observar as movimentações que nós tivemos ali ao longo do dia de hoje. Se você acompanhou o nosso panorama semanal, você pode ver a explicação toda dessa movimentação e como nós chegamos nessas regiões. Também falei bastante sobre essa possibilidade do mercado oferecer essa venda aqui dentro do movimento na parte da manhã lá no nosso panorama semanal que inclusive eu fiz o convite a todos vocês a participarem no meu Instagram a partir das 8h15 da manhã. A grande situação aqui que nós tínhamos era que o índice tinha acabado de romper uma estrutura de continuidade alta. Rompendo essa estrutura de continuidade alta, nós tínhamos aqui o mercado trabalhando uma nova referência. Essa nova referência, obviamente, quando ele rompe esse movimento de continuidade, ele estaria trabalhando ali, levando como objetivo continuar o movimento de alta. Visto isso, quem quer comprar, quer comprar cada vez mais barato, então nosso foco todo estaria dentro das regiões de desconto desse movimento, onde nós deveríamos aguardar o preço sair da movimentação do ponto A e ir em busca da movimentação do ponto B, onde o mercado faria o que nós chamamos de mitigação, transportando o dinheiro do ponto A até o ponto B, para que no ponto B o mercado tivesse uma oportunidade compradora, capturando a liquidez nesta região mais líquida e levando ali como objetivo a quebra dessa estrutura. Hoje, no nosso pregão, nós tivemos uma excelente oportunidade de fazer uma venda numa região em que existia uma grande concentração de pessoas do varejo fazendo movimentos compradores. Então eu desenhei para vocês aqui no começo do dia qual era a minha expectativa ao longo da movimentação de hoje e nós pudemos observar aqui, como eu falei para vocês ontem, o mercado tinha iniciado aqui a perda de característica desse choque secundário, criando essa estrutura de baixa, o que depois o mercado retornou até o order block mais válido, gerando para nós o que nós entendemos como venda por confirmação, que acabou gerando todo esse movimento de queda, inclusive zerando ali dentro desta região de base que nós tínhamos aqui embaixo. Este trade foi um trade muito interessante, foi um trade muito bacana, que gerou uma oportunidade muito boa, que inclusive acabei postando alguns insights ali nos meus stories e você pode observar a minha venda feita por volta dessa região aqui, eu desci vendido até zerar nessa movimentação de fundo e a gente pode observar que a grande tomada de decisão aqui foi simplesmente pelo fato da entrada de confirmação, também pelo order block válido e, claro, não posso deixar de falar sobre os 22 mil contratos que foram comprados aqui nessa região de topo e isso fez com que o mercado absorvesse esse movimento todo do varejo, como dinheiro desinformado, como essa liquidez estava ali descansando, a disposição do institucional acabaram sendo estopados ali abaixo dessa mínima, o que acabou acelerando esse movimento de queda, favorecendo para a gente ali todo esse fluxo de baixa. Bom, pessoal, basicamente nós não tivemos nenhuma estrutura que nós acabamos ganhando ali dentro do mercado de hoje. O que vai ser necessário é a gente traçar algumas regiões secundárias, eu até comentei com vocês lá no Panorama Semanal que esta referência toda que nós temos aqui no índice é uma referência muito grande e a gente precisa acompanhar muito bem essa movimentação porque nós também temos a presença de sell side liquidity nessa região de baixo e nós temos a presença de buy side liquidity nessa região de cima. Então nós temos duas extremidades muito bem marcadas ali onde tem com certeza uma grande concentração de liquidez descansando dentro dessas duas extremidades e essas duas extremidades podem ser ali regiões de alta manipulação de mercado. Inclusive hoje nós não tivemos ali nenhuma marcação relevante de algum order block que acaba substituindo esse aqui que nós temos. Eu vou simplesmente marcar esse order block aqui como sendo uma região de topo. E aqui obviamente nós teríamos ali uma movimentação que estaria de certa forma quebrando essa estrutura desse choque secundário e o mercado precisaria retornar até um order block para validar esse movimento. Então o que nós vamos utilizar no pregão de amanhã é simplesmente o gráfico de um minuto onde eu vou puxar ali uma referência no caso terciária para a gente poder trabalhar com uma entrada de confirmação a partir da perda dessa regiãozinha de fundo. Então uma vez que o mercado apresentar para nós uma oportunidade de manipular essa região de topo dentro desses order blocks a gente pode aguardar ali por essa perspectiva de entrada de confirmação novamente dentro desse order block do gráfico de um minuto. Mas atenção que o mercado precisa confirmar essa movimentação toda dando ali segmento a esta entrada por confirmação. Você precisa ter a confirmação do movimento que vai transportar o dinheiro até a região mais abaixo. Principalmente nesse fundo nós temos uma alta concentração de liquidez descansando aqui. Então isso daqui pode ser um belo de um alvo para a nossa movimentação mas prestem muita atenção nesse movimento porque eu acabo não gostando muito de marcar regiões referências dentro do nosso gráfico de um minuto. Bom, movimentação do dólar também desenhamos ali alguns cenários baseado na continuidade do movimento a partir do movimento que ele quebra esse change of character. O mercado acaba quebrando o change of character e inicia a possibilidade de trabalhar com uma possível mitigação também afinal nós estaríamos focados agora em vendas e nós temos a nossa região de prêmio como sendo essa região superior aqui dentro desses dois dentro desse order block dentro desse fair value gap o mercado poderia mitigar o dinheiro do ponto A transportando ele até o ponto B. Então essa seria a intenção do movimento todo. Aqui o mercado de dólar acaba rompendo o fundo dando continuidade a essa nova referência. Então o que nós vamos fazer aqui para o pregão de amanhã é simplesmente aumentar aqui o nosso range de atuação nós não temos como trabalhar ali nenhuma situação de change of character porque nós não temos nenhum topo decisivo eu posso considerar mais ou menos essa máximazinha aqui só para a gente ficar observando e é importante você saber que existe um longo caminho até o mercado mitigar lá na parte superior então isso se a gente colocar no gráfico de 15 minutos vai fazer com que você tenha aqui algumas interpretações principalmente dentro dessa região aqui que a gente pode marcar esse order block do gráfico de 15 minutos e você pode utilizar mais uma região aí com o objetivo de buscar a mitigação o transporte desse dinheiro todo. Chamando o gráfico de 60 minutos no nosso euro dólar nós temos aqui uma movimentação de entrada de confirmação afinal passei para vocês a compra basicamente a compra dentro desse order block é uma entrada de confirmação que nós fizemos e comentamos bastante dentro do nosso panorama semanal a expectativa é levar o euro dólar lá na parte superior principalmente nesses order blocks aqui transportando dinheiro até a região de prêmio então o foco todo está dentro dessa movimentação compradora. Ali no nosso libra nós temos também possível continuidade do movimento mercado ganha estrutura temos ali uma movimentação também de compra por confirmação compramos aqui nesse order block inclusive no gráfico de 5 minutos se você acompanhar existe a possibilidade de você fazer uma reentrada caso você ainda não tenha feito a compra dentro desse movimento. Então nós temos uma região de lucro não é uma região de lucro não uma região de liquidez dentro desse ponto que o mercado pode manipular esse fluxo aí na seção de Londres principalmente e depois executar o order block na parte inferior para transportar o dinheiro até este Fair Value Gap então mais uma oportunidade que eu passei para vocês no panorama semanal esta compra dentro do GBP que segue dando continuidade ao nosso movimento. Lá no nosso IEN japonês passei para vocês a movimentação vendedora lembram? Então aqui a gente estava com expectativa de fazer esse movimento vendedor para a gente zerar aqui dentro dessa região desse order block estamos seguindo dentro desse trade vamos ver como que o mercado vai se comportar dentro desse order block vendedor que nós temos aqui embaixo no caso comprador perdão comprador que nós temos aqui embaixo que seria o nosso ponto de zerada dentro desse trade de queda aqui obviamente que o mercado deve fazer uma movimentação ali de retração afinal eu acredito que tenha acabado o combustível desse movimento é muito possível que ele venha testar esta região aqui para ele poder pegar combustível dentro dessa região e aí dar continuidade para a nossa movimentação de baixa e também no nosso ouro mais um trade que eu comentei com vocês ali lá no panorama semanal oportunidade de compra dentro da região do order block validado dentro dessa movimentação que tinha como objetivo capturar a liquidez desses dois fundos inclusive o mercado acabou segurando no fair value gap que nós tínhamos aqui e o mercado está seguindo movimentação de alta com o objetivo de segurar neste order block que nós temos aqui antes do mercado desabar é isso que nós vamos buscar ali também no nosso movimento do ouro e claro se você ainda não faz parte da imersão OED você que não é meu aluno essa aula é dedicada 100% para você é uma aula que vai acontecer no dia 24 a partir da 1h da tarde e é uma uma excelente oportunidade para você aprender ali os conceitos da análise institucional lá eu vou mostrar para você em detalhes todos os princípios do método OED e vou ensinar para você a visão profissional de como operar no mercado financeiro não perca essa aula imperdível que você vai ter um acesso a um conteúdo maravilhoso que já vai te trazer resultados a partir dessa aula clique na descrição desse vídeo ou inclusive utilize aqui este QR Code que está na sua tela para você garantir a sua vaga e lembrando a todos que as vagas são limitadas já que a aula é ao vivo comigo no Zoom mas se você não puder assistir ao vivo não se preocupe porque ela fica gravada por 12 meses te espero na imersão OED você não vai querer perder esse conteúdo senhoras e senhores mais uma vez muito obrigado a todos um grande abraço a vocês fiquem com Deus e até a próxima